É o seguinte, como que a gente pode saber se esse produto é original? Bom, pessoal, você pode fazer isso pelo próprio aparelho, que eu já vou ensinar daqui a pouquinho, ou você pode vir na caixa do aparelho, que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Cara, ele é um aparelho lindo, 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 lindo demais, cara. Você pode vir aqui, vai estar tudo embaçado aí, porque eu não vou deixar mostrar, tá? Mas você tem os dois códigos de e-mail dele. Aqui, basta você digitar um código, pessoal. Então, pessoal, aqui a gente já tá no site, eu vou deixar o link na descrição. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o código do e-mail, ou esse número de série dele aqui, e vamos digitar. Então, vamos conferir. Então, pessoal, digitamos aqui o e-mail, né? Então, vamos fazer a verificação. Então, tá aí, ó. Redmi Note 7, cor branca, 4GB de RAM, 64. Então, aqui, pessoal, você consegue verificar, então, tranquilamente, se você tá comprando um produto que seja versão global. Olha aqui da onde que ele tá vindo, ó. Paraguai, tá vendo? Ou seja, ele veio do Paraguai. Então, aqui você consegue ter todas as informações do produto. Mas, pessoal, você tá na dúvida e não tem mais a caixa do aparelho, e você só tá com o telefone na mão, e você precisa saber o e-mail dele pra você vir no site e fazer a verificação. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu telefone e vai apertar asterisco, jogo da velha, 06, devagar, ó, asterisco, jogo da velha, 06, asterisco de novo. E aí vai aparecer o e-mail, que vai tá tudo embaçado aqui, óbvio, na tela do seu aparelho. Aí você vai vir aqui, nesse link aqui, que eu vou deixar na descrição, nesse site, e vai digitar aqui, ó, pra verificar o seu telefone. Pessoal, nesse site você consegue verificar a origem de todos os produtos da Xiaomi, não somente telefone. Ele tem duas abas, uma pra você verificar o telefone, e outra pra você verificar qualquer outro produto. Então, aproveitando só pra gente falar novamente desse aparelho, né, pessoal? É uma coisa linda demais. Mostra aí a parte de trás. A parte de trás dele, tá vendo todo o acabamento dele. É um branco, cara, é muito lindo. Parece perolado. Ele parece um pérola, né? E ele tá saindo a R$1.150 aqui. É R$1.150, Outro? R$1.150. R$1.150. Vou mostrar aqui de novo, gente, aqui pra vocês aqui, ó. Com o telefone de fundo, né? Oi, tá aqui, ó, o contato da Best Buy. Galeria Pajé. Aqui tem estacionamento, tem praça de alimentação, então é bem seguro você vir fazer as compras aqui. Ele também trabalha com atacado. Você que quer revender, por favor, entre em contato informando que quer atacado. O pessoal tem me perguntado quanto que tá o Mi A3 aqui. O Mi A3, ele tá... Vitória, tá quanto o Mi A3, Vitória? R$1.250. R$1.250. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje é esse. Viu como é muito simples e fácil, somente com o e-mail do aparelho, você verificar se o produto é original e qual é a origem dele. Se você gostou, dá aquele like. Deixa aqui na descrição do vídeo. Chegando aqui na loja, fala que você viu o vídeo aqui pelo canal do Luciano, do Márcio Terê. Tem todas as meninas aí, ó. Aí, ó, tá Vitória, tá toda a galera aí, ó. Beleza, pessoal? Só você procurar as meninas aqui. Não repara porque acabou de chegar produto aqui. Falou, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.